É o que deu hoje. Muito obrigado. E a saudade liga o farol, ouvindo a nossa canção, eu me despeço do sol. Meu coração bate mais forte a cada quilômetro que eu deixo pra trás. E quando ouvir o ronco do motor, vem correndo, me abraça e não me solta mais. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Então vem meu amor, eu nunca mais te deixo no retrovisor. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Então vem meu amor, eu nunca mais te deixo no retrovisor. Meu coração bate mais forte a cada quilômetro que eu deixo pra trás. E quando ouvir o ronco do motor, vem correndo, me abraça e não me solta mais. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Então vem meu amor, eu nunca mais te deixo no retrovisor. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Então vem meu amor, eu nunca mais te deixo no retrovisor. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Vem meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor.